Questão neto, o deputado da bancada CNRT, Carmelita Moniz, e a debate de orçamentos do Estado de Nangri-Hongrua-Ruandolo, e a fase especialidade. Carmelita Hateten, chefe de gabinete, também o órgão de administração pública, também o suba assessor legal, primeiro-ministro, ato rarêba assunto idanei. Sr. Primeiro-ministro, ligado ao orçamento idanei, é só a cara que for a não em baita bot, simplesmente a opinião legal, da Itabotnia, despacho número 068, 2020, niniang, nebeque, itabot for competência, ba chefe de gabinete, rode assina contrato de aprovisionamento até 1.5 milhões de dólares. Sr. Primeiro-ministro, chefe de gabinete, lá tamai a estrutura orgânica da administração pública, husso, vai Itabotnia, assessores legal, cirato rarêf, da falida aqui dané, ligado ao decreto-lei, número 30, barra 2020, nebeque e artigo 20, número 1, nicoleacata, órgãos competentes para decidir em determinada matéria, ficam habilitadas a delegar as competências no seu imediato inferior hierárquico, adjunto ou substituto para a prática da administração ordinária, e dané, correla tebes ro, lei orgânica da oitavo governo constitucional, mos, liu tambá, itabalei, regime jurídico de aprovisionamento, idanei, artigo 21, itama liuá, ikus liu, decreto-lei 25, 2016, nebe, senhor primeiro-ministro, se itabó, tato lá coi assina, contrato o valor até 1 milhão, até 5 milhões, que a 3 milhões, nebeque regime, aprovisionamento focaric, itabó delega, vice-primeiro-ministro, na enrua quedas, ou se lá, mas, ministro, ou se lá, último, último liu, diretor-geral da administração pública, labele, foba, chefe de gabinete, nebeque, ne nucleu, e a necompetência, a tarefa, e a gabinete, e a nela, entretanto, quando a questão, nem primeiro-ministro, ter uma tanrua, lá fora exposta, Jacinta Gonçalves, Ferreira Soares, de Imen.